Você é linda, mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte, dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte, letras e músicas Todas as músicas que ainda hei de ouvir No Abaeté, areias e estrelas Não são mais belas Do que você, mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Nosso programa fica por aqui Obrigado pela sua companhia Nos vemos novamente amanhã Aqui na TV Unisantos Se Deus quiser Casa Estilo e Design Oferecimento Florence Experimente a alegria Até a próxima Tchau Obrigado.